Olha a companheira do quarto, chama a Ricardão! Opa! Opa, né? O quarto, o mecônico é sucesso! Música nova! Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou eu, amor Olha esse céu Desse lindo lugar em nós Olha esse homem Que quer mudar Não vou deixar sem me deixar Olha a venda não aguentar o fim No passado foi o bobo Onde sou um homem louco Hoje não vendo o que me trouxe Canta, Ricardo, vai Chama! Vem que ainda faz assim, amor Não me diga que acabou Quero ser teu amor Já posso te chamar assim, amor Cola comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu amor Vem que ainda foi assim, quem te amou Lá comigo, faz assim, amor Não me diga que acabou Quero ser teu amor Quero ser teu amor Sou eu, amor Olha esse céu Olha esse céu Vem que ainda faz assim, amor Não vou deixar sem me deixar Até essa vez não vou aguentar o fim Meu passado foi um novo Hoje sou um homem louco Hoje eu quero ser seu Canta, amor Vem que ainda foi assim, amor Ser teu amor, lembra foi a de quem me chamou Eu cuido nada de você, amor, então não me diga que acabou Quero ser teu amor, já posso te chamar assim, amor Não é pequeno e tá exercido, diz que ainda sou teu amor Eu dizia que eu sou teu amor Quebra! Compartilha no quarto, mê, mô, né Compartilha no quarto, mê, mê Se você se chorar em todo o Brasil Compartilha no quarto, mê, mê E aí, galerinha massa do Facebook Mudei, não foi? Fiquei mais velho, fiquei mais maduro com essa minha cara descarada Olha esse homem, sou eu, amor Morda-se o céu, esse linda morro Olha a parte da onda Olha o baralho Flete do patrão Salve meu parceiro, Jorge, cantor estourado, foi comigo pra São Paulo fazer zoada Bora, viado Vai Tula Fela da Pimba E aí, galerinha massa Já bateu o horário, viu, Ricardo? Ai, ai Boa almoçada, ligadão E aí, galera, vamos passar aqui rapidinho Mais um, uns cinco músicos na metade Só pra firmar, viu? Sucesso estourado, sobe o beat, sobe o beat, sobe o beat Sobe o beat, não fia Vem comigo assim, ó Sucesso, sucesso Estourado, hein? Opa, desculpa, desculpa Opa, desculpa Olha aí, cara, agora, velho Seu pé Ô, na fila, eu quero te ver potente Não apontou, na rua, junho e carente Aqui no Elimar, conversa o do demoral Vem aqui pra balada, pra sentar, legal Vem aqui pra quebrar Oh, oh, oh Oh, pra sentar, pra sentar Oh, vem pra sentar, legal Pra sentar Opa, ganho quase um show, vai Oh, na fila, eu quero te ver potente Não apontou, na rua, junho e carente Aqui no Elimar, conversa o do demoral Vem aqui pra balada, pra sentar, legal Voltou, na winter Ya vai, vai Eu pra sentar, tá sentar, oh Tá sentar, tá sentar, legal Tá sentar, tá senta, vai Tá sentar, legal Tá sentar, vai Que é o carro Não siembro em cheiro, vai Cê, 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 cê Cê, 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 você Tá legal, cê, cê Vai sentando mão fiapalho Ebra! Ebra! Cê tá sentado! Cê tá legal! Olha o bracinho! Ebra! A barriga não tá com o deurona! Oi! Aqui o bicho pega! O bicho pega! Brrrra! Cê tá ligado! Rolou, menina! Rolou! Rolou! Su, su, su! Su, su, su! Su, 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 su! Su, su, su! Tá embradando, mano! Olha o pipão estourado Entrando no Brasil Quebra o governo Um quarto vai! Hey! Alô! Cê tá roxo! O bicho cheio! Brasil vai ver! Existe o outro cabelo Que foi lá em casa Atras dela Feira a pedra E tato mata Depois de esgot E ela fica ananimada Fiquei sabendo quem você é Ô parado, já pode ficar pelada Não repara, porque a testa tava de sangra Se está travada, no meu som ela destrava Ainda mais Hoje a noite é nossa, tamo junto com o marê Atenção do avião, abração, vai Ô parê, brazando Ô parê, brazando Ô parê, brazando Ô, patê, brazando Trabalher, brazando Camão Ô parê, brazando Ô parê, brazando Vem, vem Ô parê, brazando Vira a cabeça, vai Ô parê, brazando Chora, chora, vai, 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 vai Opa, e a do quadro dele é gorda Vamos meter a mesa assim, ó Vem com o braço e quebra É se juntou com a amiga E foi lá em casa Abra a geladeira Pega a tatuada Depois do esclate ela Briga a animada Fiquei sabendo que você me aí Ô, parado Já pode ficar pela da mal retora Hoje a paz é da bancosalha Sinta a galera no meu som, ela me dava Ainda mais ingressa Hoje a noite é a nossa torre Opa, e a do quadro dele é gorda 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 E aí, galera, massa! Bateu o horário, viu, seus felas? Abraçar toda essa galera massa aí que tá nos acompanhando ao vivo! Acompanhando o quarto! Vem! 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 Ô, novinha, se tá pedindo agora, toma, toma! Ela do marido da ti conhece, e o apelido novo de Piranha! Vem! Vem! Toda minha traga, minha cor para lá, doerri! Bum! 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 Toda minha traga, minha cor para lá, doerri! Pra que praia, sabe nada, vem sarrando em mim! Pra que essa te ela trava, sarrando em mim! Pra que essa te ela trava, sarrando em mim! Galera, no Facebook, tô pensando em tu! As novinha, se olheira, velho! Tão ralhando pra tu chamar! Vem! 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 A próxima quebra Nossa, que delícia Esse baile dá uma uva Nossa, que delícia Esse baile dá uma uva Óbundo mais vai Óbundo mais pula Óbundo mais bate E bate, bate, bate Bate, bate, bate e pula E bate, 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 bate Pula, pula E bate, bate, bate Bate, bate, bate Pula, pula E bate, bate Milorinha Moreninha Magia Óbundo mais pula A disputa é gostosa, hein? Bate, bate, bate Quebra E bate, bate, bate Bate, bate, bate Pula, pula Bate, bate, bate Opa, liado Pato Negona Pega pra cima, vai Obrigado, galerinha massa Opa, liado Pato Negona Sucesso O que é sucesso? A gente tá dando pra vocês Então Galera Hoje não deu Não deu pra gente dar um salve Assim Uma atenção Uma atenção maior A vocês Devido ao tempo Que a gente tá com o tempo Bem corrido E aí Infelizmente Terminou Mas amanhã tem mais E então Beijo no coração E com certeza amanhã a gente vai entrar mais cedo Pra poder Mandar um beijo pra todos vocês É Wagner Vigueira Aline Beijo no coração Fab Meus amores Tamo junto E amanhã tem mais E o copé no quarto Empurra Negona Quebra